Ilustre amiga Clarinda, depois da nossa sessão e dos parabéns em Fá maior, vamos aqui recapitular os parabéns e vamos colocar no YouTube que assim fica disponível também para o amigo José Botelho, para o Anjo, para a Glória e para o Zé Banel, se assim entenderem. Então os parabéns, em Fá maior nós temos estes 3 acordes, o Fá A melodia Dó, Dó, Ré, Dó, Fá, Mi, Ré, Si, Si, Lá, Fá, Sol, Fá Como estamos em Fá maior, temos o Si bemol na armação de clave Si bemol Para mantermos o meitom do terceiro para o quarto grau e do sétimo para o oitavo grau E nos finais de frase, como sabe, combinamos acabar com terceiras Então na primeira frase Dó, Dó, Ré, Dó, Fá, Mi E este Mi entra ao mesmo tempo do Dó, Dó 45, Mi 32 Dó, Dó, Ré, Dó, Fá, Mi Segunda frase Dó, Dó, Ré, Dó, Sol, Fá Fá, 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 Fá com Lá Fá, 33 com Lá, 20 Lá, Lá, Dó, Lá, Fá Mi, Ré Ré com Si bemol Si bemol na quarta corda do terceiro espaço 43 Daí 3 e Ré nota 30. Si, si, lá, fá, sol, fá com á. Fazendo tudo agora. Espero que tenha sido útil. Até breve e boas práticas.